O painel da moto Tem outro painel aqui Bonito a moto O dono está satisfeito Uma Dominar rodando aí já na Argentina Legal encontrar essa moto Gente, encontrei uma Dominar 400 Aqui na Argentina Essa moto vai ser lançada no Brasil Esse mês agora A moto é muito top A moto é muito maneira Dominar 400 E o dono disse que a moto é simples É muito boa Já vem com opcionais aqui Suporte de baú Já vem com aquela bolinha ali Tem que colocar outra Adaptar Mata cachorro O protetor de motor já é dela né Sim Protetor de motor Suporte de alforje já veio Ou não O suporte da mala Lateral É opcional Ah tá, é opcional o suporte da mala Lateral Olha, a motinha é muito top É muito linda a moto Anda bem É econômica O dono está satisfeito? Muito satisfeito Legal Muito bom encontrar Que isso aqui é uma opção de Uma opção de moto Pro Pro canal Vamos ver aqui De frente A moto é muito top Quem sabe essa daqui Pode ser uma Uma nova Opção pro canal Pro vlog do Gerê A minha está aqui CB300 Toda adaptada também Adaptada todinha E a dominária aqui do lado E tem aqui também Uma MT-03 da Yamaha Que também Está adaptada para a viagem Ficou bonita para caramba também Colocou a bolha Show de bola Aquilo Saltos do Do Moconá Na Argentina A MT-03 Que lindinha Moto boa para viajar Top E mais uma vez aqui A dominar Prontinha para viagem Muito bonita a moto Muito legal Parece até uma Big Trail Parece muito Ela lembra muito A Honda CB500X Muito maneira a moto Legal Vamos ficando por aqui Gente Muito obrigado Até a próxima Até a próxima